Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Juan e hoje separei algumas curiosidades do corpo humano que você talvez não saiba. Muitas vezes nós sentimos insatisfeitos com o visual do nosso corpo, com algumas gordurinhas a mais ou de menos e nós esquecemos o que realmente importa, ele funciona perfeitamente. Inclusive, até hoje tem muita coisa do nosso corpo que ainda intriga os cientistas e eu separei algumas curiosidades bem legais que talvez você não saiba. Número 1. Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que humanos habitando a Terra. Essa certamente é uma das curiosidades do mundo mais impactantes. Número 2. Em média, cada pessoa perde 4kg de pele morta em um ano. Então não é difícil saber quantos quilos você já perdeu ao longo dos seus anos, né? Número 3. Charles Osborne teve uma crise de soluços que durou nada mais nada menos que 69 anos. Começou em 1922 e só parou quando ele já tinha 97 anos de idade. Inclusive, essa história está no livro de recordes, o Guinness Book. Número 4. O cérebro é um órgão extraordinário. Isso porque comanda todo o organismo humano. Além disso, é o único que não pode sentir dor. Número 5. 30% do sangue bombeado pelo coração vai direto para o cérebro. Número 6. Coincidência ou não, a maior parte dos ataques cardíacos acontecem às segundas-feiras. A maioria acontece pela manhã, onde o período do infarto é mais comum, entre as 3 e 11 horas da manhã. Bom, e por que os infartos acontecem geralmente na segunda-feira? Isso é devido ao estresse produzido pela mudança do ritmo. A pessoa passa o final de semana relaxada e longe de preocupações. E na segunda-feira tem que enfrentar todos os problemas do dia a dia. E muito das vezes, a insônia, a preocupação, o estresse emocional e a ansiedade são fatores que contribuem bastante para o infarto. Número 7. Os sintomas de um ataque cardíaco são diferentes para homens e mulheres. Isso porque o coração da mulher é ligeiramente menor do que o do homem. Cerca de 2 terços do tamanho. E sua fisiologia é um pouco diferente. Pesquisas mostram que suas frequências cardíacas médias, por exemplo, são mais aceleradas do que as dos homens. As mulheres também têm artérias coronárias mais finas e maior tendência a sofrer com bloqueios não apenas nas artérias principais, mas também nas menores, que fornecem sangue ao coração. Número 8. As pastas de dente bloqueiam os receptadores de sabores doces da língua. Isso acontece porque as substâncias presentes nas pastas de dentes podem confundir nossos receptadores gustativos. Tudo indica que as moléculas de lauril sulfato de sódio, o LSS, grudam nos receptadores gustativos e os impedem de enviar a sensação de doce ao cérebro. Número 9. Respirar pela boca o tempo todo pode causar cáries e modificar o formato da mandíbula, além do risco de um desenvolvimento anormal do rosto e da arcária dentária. Uma respiração errada pode entortar os dentes, causar gengivite e até mesmo oxigenar o cérebro com o ar que entra pela boca, prejudicando a capacidade de atenção e o rendimento nos estudos e no trabalho. Número 10. Beijar um bebê na orelha pode deixá-lo surdo. Isso porque a audição do bebê é mais sensível do que as do adulto. O beijo no ouvido pode causar uma grande pressão no típano ao empurrar corrente de ar para os ossículos no ouvido, levando a uma perda de audição que muitas das vezes pode ser permanente. Bom, então é isso. Essas foram algumas das curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para sua família, para seus amigos. Não deixe de se inscrever que isso ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! E aí